Música O apóstolo Paulo, ele diz, porque tem um pra mim, que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo e aos anjos e aos homens. Verso 13, somos blasfemados e rogamos, até a presente hora temos chegado a ser como o lixo desse mundo, como a escória de todos. Que sejamos assim como esses, então. Porém, que a verdade de Cristo esteja em nossos lábios, que a verdade de Cristo esteja em nossa boca, que a verdade de Cristo esteja em nosso coração, que a verdade de Cristo esteja em nossas práticas de vida. Que não subamos às plataformas dos templos evangélicos dessa nação, como sendo uma atração, como quem está interessado em fazer o povo da glória, ou se admirar com nossa eloquência, ou com nosso conhecimento, ou com nossa sabedoria, ou com nosso poder de persuasão. Legenda Adriana Zanotto